Que bom a gente poder conversar um pouquinho sobre o tempo. Uma semana muito quente e essa temperatura deve continuar ao longo de toda a semana com temperaturas elevadas. A expectativa que nós tínhamos de chuva para esse final de semana se protelou um pouquinho, mas ainda para a próxima semana nós aguardamos já o retorno das precipitações. Bom, o importante é a gente entender que às vezes o pessoal pergunta, é o recorde de temperatura? É a máxima temperatura? Em Patos nós já tivemos temperaturas maiores que essas. Para esse ano nós tivemos 37,5 nesses últimos dias e 38 no sábado passado. Para o próximo sábado nós esperamos outra temperatura extremamente alta, em torno de 39 graus. Então nós esperamos que ao longo de toda essa semana, a gente tenha uma semana ainda bem quente. É importante o pessoal observar o seguinte, mas parece que está muito mais que isso. A temperatura na climatologia, ela é medida à sombra. Então normalmente um abrigo meteorológico, ele é fechado, o termômetro é colocado dentro do abrigo, e a temperatura é medida dentro desse mesmo abrigo. Hoje com as estações contadorizadas, também é feito a nível de estação, mas sempre protegido diretamente do sol. Bom, a precipitação, nós esperamos que a partir da semana que vem, de segunda, terça-feira, já tenhamos alguma precipitação acontecendo. A partir do dia 12, nós esperávamos dia 8, mas já foi para o dia 12 a próxima expectativa. O que nos enche de esperança é que essa chuva deve ser continuada. Não é simplesmente uma chuva pontual, mas uma chuva que deve demorar um pouquinho mais, e daí para frente, às vezes faltando um, dois, três dias, mas sempre tendo chuvas frequentes. Uma outra questão importante é a umidade relativa. Nós estamos aí com 12% de umidade relativa, e a semana deve variar muito pouco. Então, muito cuidado contra a questão da umidade relativa do ar, porque nós necessitamos de aproximadamente 60% de umidade relativa para um bem-estar do ser humano. Precisamos, então, de buscar hidratação. E a radiação solar também é extremamente alta nessa semana, em função de pouca nebulosidade. À medida que a nebulosidade vai aumentando, nós diminuímos um pouquinho esse problema com a exposição aos raios ultravioletas. Então, essa semana ainda é uma semana quente. Essa grande massa de ar está começando a se deslocar e formando um corredor de umidade que vem da floresta equatorial passando sobre a nossa região. Isso deve acontecer no próximo início da próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus!